Bom, o piso que nós vamos utilizar para essa parede de painel do canto vai ser esse revestimento aqui, tá? Vamos olhar a especificação dele para ver quanto é que ele tem de tamanho. Ó, a largura dele é 36,5 cm, ok. O comprimento dele é 58,2 mm, beleza. Olhei isso aqui, o que é que eu vou fazer agora? A nossa parede lá, ela tem um metro, um metro e cinco milímetros, né? Vamos juntar duas peças aqui e a gente vai dar uma verificada quanto é que dá duas pedras juntas. Ó, duas pedras juntas dá um metro e 16 cm, beleza? Olha só, como a minha parede lá é um metro e dez, ela dá aqui ó, ou é um metro e meio centímetro, ela dá aqui. Então eu tenho justamente um pedaço sendo cortado aqui ó, um pedaço de 16 cm sendo cortado em uma peça, tá? E eu tenho, vai ficar um pedaço maior do que o outro. E aí você vai estudar qual é a melhor forma. Eu vou fazer uma coisa aqui que vai me dar um pouco mais de trabalho para poder executar, porém vai ficar mais bonito o meu piso. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, é, lá eu tenho um metro e cinco. Então eu vou fazer o seguinte ó, do eixo do centro onde tem o rejunte, onde tem o rejunte para cá, eu vou colocar com 50 cm. Bom, vou pegar aqui para ficar bem ajustado, colocar aqui um espaçador, para a gente fazer esse estudo real aqui com o espaçador e tudo mais. Daqui para cá, eu vou marcar 50 cm. Vou fazer uma marcação aqui. E esse pedaço aqui ó, eu vou cortar. E daqui desse risco, até a outra ponta aqui ó, eu vou puxar um metro e cinco milímetros. Tá aqui ó, marcação, um metro e cinco milímetros. Que é o espaço da minha peda lá, beleza? Quando eu faço isso, eu vou fazer um risco aqui também. E esse pedaço vai ser cortado justamente dessa forma aqui ó. Quando eu faço isso aqui ó, o frisado do meu rejunte, ele vai ficar no meio certinho da parede. E não vai parecer que eu tenho um recorte de peça. Ou seja, vai parecer que o meu piso, ele é um piso inteiro, duas pedras inteiras. Vai ficar muito lindo, muito charmoso. Então você pode escolher fazer isso também. O que que acontece quando você faz isso? Dá um pouco mais de trabalho. Em vez de você cortar apenas uma peça, você vai ter que cortar duas. Então aumenta mais o seu trabalho na hora de você executar, né? Beleza? Mas vale a pena, porque vai ficar muito mais bonito. Ok? Fiz isso daqui. Agora, eu quero descobrir... Já descobri qual é o tamanho do meu corte, tá? Desse lado aqui eu vou ter um corte de 50 centímetros. E desse lado aqui eu vou ter um corte de 50 centímetros, tá? Vou cortar 50 centímetros para cada lado. Beleza? Fechou. Agora, eu quero verificar as minhas alturas para eu poder colocar o meu nível lá. Para eu verificar a minha altura, eu preciso fazer, colocar uma quantidade de pedras aqui para eu poder verificar a altura certinho. Você pode fazer medindo, mas eu recomendo que você faça ameaçando a pedra. O que é ameaçar pedra? É posicionar a pedra no lugar, colocar o espaçador e puxar a trena, porque essa medida aí não falha. Vamos lá, vou colocar pela primeira aqui. Eu coloco a primeira, coloco o espaçador aqui, coloco a segunda, coloco a terceira, coloco a quarta, coloco a quinta, coloco a sexta. Seis pedras, eu vou ver aqui, ó. Tamanho para algum altura de um forro de banheiro, 60 centímetros, tá ótimo. Fica lindo um forro com 60 centímetros. Ô, 60 centímetros. Nossa senhora, vai Maria. Não cabe nenhuma galinha ali embaixo. Eita, vamos lá, voltando. Olha só, a altura de um forro, 2 metros e 60, tá perfeito, tá? Vamos ver aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis pedras. Quanto é que a gente tem de altura aqui, ó. Bom, com seis pedras, tá dando 2,20. Com sete pedras, tá dando 2,56. Aí agora, a gente vai escolher se a gente deixa ele com 2,56, altura do forro ou se a gente acrescenta mais uma peça ou deixa ele com 2,93. E aí você vai escolher 2,90 para uma altura do banheiro. Eu não acho que fica muito legal, não. Banheiro é uma coisa mais compactazinha. Quanto mais baixinho, fica melhor, mais charmoso, tá? 2,56 é melhor para dentro do banheiro do que 2,90. 2,93, tá? Se a gente for adotar as pedras inteiras, aí você vai contar de baixo para cima e colocar essa metragem aqui. E essa última de baixo daqui tem um detalhe. Todo piso, ele tem um pequeno caimento para poder a água descer para os ralos, tá? E assim, uma parte do piso acaba sendo mais alta e a outra acaba sendo mais baixa. Esse banheiro aqui mesmo, ele tem um desnível de 2 centímetros, tá? Então o que a gente pega e faz? Para poder fazer um pequeno recorte, para poder compatibilizar e ficar nessa altura, essa última pedra daqui, ela vai ter um pequeno recorte. Em vez de... Eu vou lá e coloco... Ela tem 76 centímetros, tá? O comprimento dela. Aí eu posso pegar ela e... Para poder cortar uma peça e ela ficar com um corte bom, você cortando com 4 centímetros, você consegue fazer esse corte na própria... na própria riscadeira. O que deixa mais fácil na hora de você fazer o acabamento, tá? Se você for cortar essa pedra com uma maquita, o acabamento... Dá para poder fazer com disco fino, fica bonito. Mas com a... Com a policorte, é mais fácil ainda cortar, tá? Então essa última peça aqui, ó... A gente vai sair com ela. A primeira peça aqui, ó... Ela vai sair, ó... Cortada. Então, em vez dela ser 76, ela vai ser aqui 32 centímetros. Beleza? 32 vai ser o tamanho dessa peça aqui, ó... Deixando esse frisado aqui de 4 centímetros para cortar. Então, o nosso piso começa daqui para cima. Então o que a gente vai fazer? Vai medir do chão para cima... Aqui, ó... 32 centímetros e marcar o nosso nível.